Me arrumando aqui pra sair pra jantar, vou comer uma comida no restaurante português que eu nunca fui. Galera, olha só a vista do meu quarto. Olha isso. Gente, essa torre é demais, é muito linda. É muito linda. Olha isso. No vídeo, gente, não pega o brilho que tá, sabe? É muito brilho. Olha só. Aqui é o quarto que eu tô, tá meio bagunçado. A vista do quarto que eu tô hospedada, sensacional, né? Torre Eiffel. Tava piscando até agora, eu fui pegar a câmera e parou de piscar. Eu tô... Ah, parou de piscar agora. Mas é uma vista sensacional. É uma coisa sensacional. Vou dar um... Mostrar o quarto aqui pra vocês. Bem grande. A hora que começar a piscar eu mostro novamente, mas olha só. Aqui é a minha cama e aqui é a torre. É muito perto. É 200 metros. Sensacional. Hoje, gente, tô aqui me arrumando aqui pra sair pra jantar. Vou comer um... Vou comer um... Uma comida No restaurante português Que eu nunca fui E vou mostrar tudo pra vocês Vou mostrar que o quarto tá meio bagunçado Aqui é o banheiro Eu já fiz um... Um vídeo E depois eu vou arrumar essa bagunça toda aqui Porque amanhã eu já vou embora Olha só A vista do meu quarto Torre Eiffel Olha que legal Esse hotel é muito bem localizado Bem legal Ele foi reformado O ano passado Então ele tá bem legalzinho Aqui onde tem esse espelho é o guarda-roupa Aqui tem cafeteira Não, é chaleira Aqui tem o cofre Aqui embaixo é o frigobar Tá vendo aí? É bem legal Mas o mais legal mesmo É a vista dessa janela Eu fiquei aqui ano passado Mas eu não peguei quarto Com essa vista não Porque não tinha mais Quando eu comprei Agora esse ano Eu consegui Mas a arquitetura é muito linda Essa torre é maravilhosa Gostou desse vídeo Deixa o like no vídeo Não se inscreveu no canal ainda Inscreva-se Ajuda aí o canal a crescer Tá bom? Não se inscreveu no canal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto